E aí galera do canal, queria agradecer aí todos os meus inscritos por estar visualizando nossos vídeos aí. Muito obrigado, estamos tendo um nível de visualização bacana, muito gratificante. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a vocês. Hoje a gente está em um acampamento, galera aqui do canal Tá Legal Raposo, a gente está aí para fazer aquele churrasco, mas o churrasco não trouxe nada não. A gente vai apoiar a rede, o que a gente pega a gente vai meter aquele assado. Vamos lá. Aí galera, agora a gente vai tirar a rede, para ver o que tem, que a amarela está enchendo e vou com o pato. Aqui é o canal de pato, olha aí galera. A amarela está passando aí, está enchendo. Olha o tanto de sardinha que está no garapé. Olha aí galera, muita sardinha, bate a pão aqui na amarela. Bora, bora puxa irmão, bora. Aí até pescadinha, olha. A amarela começou a encher. É grávido. Hoje eu vi de tudo. Sardinha no garapé. Agora, olha aí ó. Dois caranguejos. Ria, carai, pato, ria. Ria, rio de quem não namora. Bora. Salinha no garapné. A rio da! O que chega em casa? Droga? Cadê? Ai, cara. Mamãe no garapé. Música E aí galera, a gente morto de fome, a lerdeza do cara aí ó, é isso, galera, pense num dia que tem maruim, aí a gente fez isso ali ó, vou mostrar pra vocês, sai pra ver se dá uma aliviada, maruimutuka hoje tem muito, mas é assim né, sofrimento pra mostrar um trabalho bom aí pra vocês. Música Galera, tá chegando a hora, pense numa fome. Música Galera, a fome era tão grande que a gente ia esquecendo de gravar essa parte do vídeo. Mas foi muito bom, tá muito gostoso o peixe. Tainha, pegamos tainha, sardinha que eu achei incrível, sardinha tá no garapé desse jeito. E pescadinha. Galera, pra você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude, dê essa força, dê aquele like e um abração aí a todos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. A gente fez aquele acampamento bacana, a gente ficou ilhado. Parece que ficou nóis aí, galera não sabe nadar, então tem que esperar secar. É, sai daqui só à noite. É assim mesmo né, valeu aí gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.